Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Receba! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nesse instante na sua vida, na vida da sua família. Estamos iniciando mais uma oração do dia e eu tenho a mais absoluta certeza de que se você puder me acompanhar nessa oração, até o final, você vai receber uma visitação especial do Senhor Jesus. Você vai sentir algo especial do Espírito Santo de Deus, porque esse Deus para o qual oramos é um Deus que se manifesta. É um Deus que nos acolhe, que nos ampara, que fala ao nosso coração. É um Deus que se revela, é um Deus que conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas limitações, as crises. Ele olha para as nossas vidas e consegue ver até aquilo que está oculto, o coração ferido, maltratado, as situações que nos levaram ao desespero, a dor, a angústia. Esse Deus consegue ver tudo isso. E se você pergunta se Ele quer te curar, se Ele quer fazer um milagre, se Ele quer fazer alguma coisa na sua vida, a resposta, sim, Ele quer. Eu me lembro de uma passagem que está no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim, Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Se queres, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Por quê? Porque Jesus quer. Jesus quer curar. Jesus quer sarar. Jesus quer salvar. Salvar você, salvar a sua família. Jesus quer operar maravilhas na sua vida. E eu quero orar para que isso aconteça na sua vida. Eu tenho aqui pedidos de oração nos comentários. Há pessoas pedindo por uma cura, cura das dores físicas. Quantas pessoas sentem fortes dores, dores que as maltratam, dores que trazem um desconforto terrível. Há muitas pessoas também pedindo por libertação. Pessoas que precisam de uma libertação da escravidão do pecado. Outros oram por libertação de seus entes queridos. Libertação do álcool. Quantas vidas têm sido ceifadas por pessoas escravizadas pelo álcool. Quantas vidas estão angustiadas. Por que os seus entes queridos estão aprisionados nesse cativeiro do álcool. A pessoa talvez é um bom pai de família. É um homem bom. Mas quando bebe se transforma. Quando sai de casa a família já fica com o coração na mão. Sem saber o que vai acontecer. É tristeza, é dor, angústia. Por isso eu quero orar por libertação do álcool. Libertação das drogas. Quantas lágrimas de mães que choram pelos seus filhos aprisionados ao cativeiro das drogas. Pessoas que estão se acabando. Pessoas que não conseguem nem se alimentar direito. Pessoas que às vezes acabam furtando objetos da própria família. Para poder gastar com drogas. Estão aprisionadas nesse cativeiro. Eu quero orar por libertação das drogas. Quero orar também por renovo de forças. Para as pessoas que buscam a Deus. Mas já não conseguem mais ter forças. Esperança e às vezes nem mesmo fé. Eu quero pedir que Deus renove as forças. Para que você possa buscar a Deus. Quero orar também para livrar pessoas da depressão. Eu sei que tem uma pessoa me acompanhando que está enfrentando problemas difíceis na sua família. E ela está à beira de uma depressão. Mas eu tenho fé que o Senhor vai livrá-la dessa situação. Ei, você que está à beira de uma depressão. O Senhor não vai deixar você cair nessa depressão, não. E você que está sofrendo, que já está sofrendo com a depressão. Você que já está num nível avançado. Eu quero pedir para que o Senhor te liberte. Para que você tenha a sua saúde restaurada. E a primeira palavra que eu quero liberar para essa cura começar na sua vida é Jesus perdoou os teus pecados. Os teus pecados foram levados sobre Ele. Naquela cruz. Naquela sexta-feira, quando Ele estava no alto daquela cruz. Ele liberou o perdão. Inclusive, àqueles que o pregaram naquela cruz. Esse perdão também foi liberado sobre a sua vida. Eu quero orar para pessoas que caíram numa crise financeira. Pessoas que estão com a sua vida financeira completamente destruída. Não conseguem se levantar. Eu quero pedir que o Senhor tire você dessa situação. Que o Senhor faça algo na sua vida. Que o Senhor faça um milagre na sua vida financeira. Eu quero orar por pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor. Quanto os filhos e filhos e filhas, maridos e esposas, completamente distantes dos caminhos do Senhor. Quero orar por restauração nos relacionamentos. Quero orar por pessoas que estão vivendo uma crise conjugal. Uma crise de relacionamento na sua família. Pessoas desempregadas. Pessoas desempregadas. Quero orar para que o Senhor abra portas. Por isso eu oro e oro no nome santo do nosso Senhor Jesus, dizendo, Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, de eterna misericórdia. Olha para quantos filhos e filhas estão sofrendo com dores físicas, dores no corpo, nas juntas, nos ossos. Pessoas sofrendo com dores na coluna. Pessoas sofrendo com feridas, com enfermidades. Estenda a Tua mão, Pai querido, alivia essas dores. Tira essas dores, meu Pai. Que essa pessoa possa sentir agora uma ação reconfortante do Teu Espírito Santo. Tocando nos seus membros, no seu corpo. Peço também por libertação, meu Deus. Quantas pessoas estão escravizadas ao álcool, às drogas, à prostituição. Estenda a Tua mão e liberta essa gente, meu Deus. A Tua palavra nos diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu peço a libertação que vem do Teu Filho, Jesus Cristo, para cada uma dessas pessoas. Liberta essas pessoas do império das trevas e transporte-as para o reino da Tua maravilhosa luz. Senhor, eu quero pedir um renovo para aqueles que já não têm forças para Te buscar, para orar, para Te servir. Renova as forças dessas pessoas, meu Deus. E ajude-as a sair desse lugar de angústia, de dor. Eu peço também para que o Senhor venha a livrar pessoas da depressão. Pessoas que têm sido oprimidas com muitos problemas, crises familiares e estão à beira de uma depressão. Livra essas pessoas, meu Deus. Livra elas, não deixe que elas entrem em depressão. E eu peço por aquelas que entraram em depressão e lutam com isso há anos, meu Deus. Eu peço cura para essas pessoas. Eu peço restauração da sua saúde. Liberta essas pessoas da depressão. Eu quero pedir também que o Senhor ajude pessoas a afastar a ansiedade. A ansiedade que as açoita e que não deixa essas pessoas viverem a vida tranquilamente. Vivem preocupadas. Meu Deus, eu peço também uma restauração para a vida financeira daqueles que estão em crise. Daqueles que vieram à falência. Daqueles que sofreram danos, perdas, prejuízos. Pai querido, não conseguem se levantar. Que o Senhor possa trazer uma restauração na vida financeira. Peço também para o Senhor atrair para junto de si, para os teus caminhos, aqueles que estão distantes, desviados. Meu Deus, em nome de Jesus, atraia-os com as suas cordas de amor. Traga essas pessoas para perto de si, meu Deus. Traga essas pessoas, Pai querido, para perto de ti. Em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço também restauração para os relacionamentos. Para as muitas famílias que sofreram situações de brigas, de confusão. Restaure essas famílias. Abre portas de emprego para aqueles que estão sofrendo, desempregados. Sem saber o que fazer. Traga, Pai querido, essas pessoas para um lugar onde elas consigam ganhar o pão com honestidade e integridade. E eu peço, meu Deus, que tudo o que acontecer nessas vidas, sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Somente o nome de Jesus Cristo. Que toda honra, toda glória, seja dele, para ele, sempre por ele. E eu tenho a mais absoluta certeza de que se você puder me acompanhar nessa oração, até o final, você vai receber uma visitação especial do Senhor Jesus. Você vai sentir algo especial do Espírito Santo de Deus, porque esse Deus para o qual oramos é um Deus que se manifesta. É um Deus que nos acolhe, que nos ampara, que fala ao nosso coração. É um Deus que se revela. É um Deus que conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas limitações, as crises. Ele olha para as nossas vidas e consegue ver até aquilo que está oculto. O coração ferido, maltratado, as situações que nos levaram ao desespero, a dor, a angústia. Esse Deus consegue ver tudo isso. E se você pergunta se Ele quer te curar, se Ele quer fazer um milagre, se Ele quer fazer alguma coisa na sua vida, a resposta, sim, Ele quer. Eu me lembro de uma passagem que está no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, diz assim, Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Por quê? Porque Jesus quer. Jesus quer curar. Jesus quer sarar. Jesus quer salvar. Salvar você. Salvar a sua família. Jesus quer operar maravilhas na sua vida. E eu quero orar para que isso aconteça na sua vida. Eu tenho aqui pedidos de oração nos comentários. Há pessoas pedindo por uma cura, cura das dores físicas. Quantas pessoas sentem fortes dores, dores que as maltratam, dores que trazem um desconforto terrível. Há muitas pessoas também pedindo por libertação. Pessoas que precisam de uma libertação da escravidão do pecado. Outros oram por libertação de seus entes queridos. Libertação do álcool. Quantas vidas têm sido ceifadas por pessoas escravizadas pelo álcool. Quantas vidas estão angustiadas. Porque os seus entes queridos estão aprisionados nesse cativeiro do álcool. A pessoa talvez é um bom pai de família. É um homem bom. Mas quando bebe se transforma. Quando sai de casa a família já fica com o coração na mão. Sem saber o que vai acontecer. É tristeza, é dor. Angústia. Por isso eu quero orar por libertação do álcool. Libertação das drogas. Quantas lágrimas de mães que choram pelos seus filhos aprisionados ao cativeiro das drogas. Pessoas que estão se acabando. Pessoas que não conseguem nem se alimentar direito. Pessoas que às vezes acabam furtando objetos da própria família. Para poder gastar com drogas. Pessoas que estão aprisionadas nesse cativeiro. Eu quero orar por libertação das drogas. Quero orar também por renovo de forças para as pessoas que buscam a Deus. Mas já não conseguem mais ter forças. Forças, esperança e às vezes nem mesmo fé. Eu quero pedir que Deus renove as forças para que você possa buscar a Deus. Quero orar também para livrar pessoas da depressão. Eu sei que tem uma pessoa me acompanhando que está enfrentando problemas difíceis na sua família. E ela está à beira de uma depressão. Mas eu tenho fé que o Senhor vai livrá-la dessa situação. Ei, você que está à beira de uma depressão. O Senhor não vai deixar você cair nessa depressão, não. E você que está sofrendo, que já está sofrendo com a depressão. Você que já está num nível avançado. Eu quero pedir para que o Senhor te liberte. Para que você tenha a sua saúde restaurada. E a primeira palavra que eu quero liberar para essa cura começar na sua vida é Jesus perdoou os teus pecados. Os teus pecados foram levados sobre Ele. Naquela cruz. Naquela sexta-feira, quando Ele estava no alto daquela cruz. Ele liberou o perdão. Inclusive, àqueles que o pregaram naquela cruz. Esse perdão também foi liberado sobre a sua vida. Eu quero orar para pessoas que caíram numa crise financeira. Pessoas que estão com a sua vida financeira completamente destruída. Não conseguem se levantar. Eu quero pedir que o Senhor tire você dessa situação. Que o Senhor faça algo na sua vida. Que o Senhor faça um milagre na sua vida financeira. Eu quero orar por pessoas que estão distantes dos caminhos do Senhor. Quanto os filhos e filhos e filhas, maridos e esposas, completamente distantes dos caminhos do Senhor. Quero orar por restauração nos relacionamentos. Pessoas que estão vivendo uma crise conjugal, uma crise de relacionamento na sua família. Pessoas desempregadas. Quero orar para que o Senhor abra portas. Por isso eu oro e oro no nome santo do nosso Senhor Jesus, dizendo, Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, de eterna misericórdia. Olha para quantos filhos e filhas estão sofrendo com dores físicas, dores no corpo, nas juntas, nos ossos. Pessoas sofrendo com dores na coluna. Pessoas sofrendo com feridas, com enfermidades. Estenda a Tua mão, Pai querido, alivia essas dores. Tira essas dores, meu Pai. Que essa pessoa possa sentir agora uma ação reconfortante do Teu Espírito Santo. Tocando nos seus membros, no seu corpo. Peço também por libertação, meu Deus. Quantas pessoas estão escravizadas ao álcool, às drogas, à prostituição. Estenda a Tua mão e liberta essa gente, meu Deus. A Tua palavra nos diz, se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu peço a libertação que vem do Teu Filho, Jesus Cristo, para cada uma dessas pessoas. Liberta essas pessoas do império das trevas e transporte-as para o reino da Tua maravilhosa luz. Senhor, eu quero pedir um renovo para aqueles que já não têm forças para Te buscar, para orar, para Te servir. Renova as forças dessas pessoas, meu Deus. E ajude-as a sair desse lugar de angústia, de dor. Eu peço também para que o Senhor venha livrar pessoas da depressão. Pessoas que têm sido oprimidas com muitos problemas, crises familiares e estão à beira de uma depressão. Livra essas pessoas, meu Deus. Livra elas, não deixe que elas entrem em depressão. E eu peço por aquelas que entraram em depressão e lutam com isso há anos, meu Deus. Eu peço cura para essas pessoas. Eu peço restauração da sua saúde. Liberta essas pessoas da depressão. Eu quero pedir também que o Senhor ajude pessoas a afastar a ansiedade. A ansiedade que as açoita e que não deixe essas pessoas viverem a vida tranquilamente. Vivem preocupadas. Meu Deus, eu peço também uma restauração para a vida financeira daqueles que estão em crise. Daqueles que vieram à falência. Daqueles que sofreram danos, perdas, prejuízos. Pai querido, não conseguem se levantar. Que o Senhor possa trazer uma restauração na vida financeira. Peço também para o Senhor atrair para junto de si, para os teus caminhos, aqueles que estão distantes, desviados. Meu Deus, em nome de Jesus, atraia-os com as suas cordas de amor. Traga essas pessoas para perto de si, meu Deus. Traga essas pessoas, Pai querido, para perto de ti, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço também restauração para os relacionamentos. Para as muitas famílias que sofreram situações de brigas, de confusão. Restaura essas famílias. Abre portas de emprego para aqueles que estão sofrendo, desempregados, sem saber o que fazer. Traga, Pai querido, essas pessoas para um lugar onde elas consigam ganhar o pão com honestidade e integridade. E eu peço, meu Deus, que tudo o que acontecer nessas vidas, sirva para honrar, glorificar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Somente o nome de Jesus Cristo. Que toda honra, toda glória seja dele, para ele, sempre por ele. Assim eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E você que me acompanhou até aqui, eu peço um grande favor, que não te custa nada. Compartilha esta oração nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. Deixa o seu gostei, aperta aí o like. Faça o seu pedido de oração nos comentários. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eis aqui um vídeo que pode também te ajudar a edificar a sua fé. Amém.